Bem-vindo ao canal Radar do Vale TV. Ainda não é inscrito? Então inscreva-se, deixe seu like e seja parceiro do canal Radar do Vale TV. Uma colisão frontal entre um palio e um polo terminou em morte na BR-163, entre Santa Lúcia e Lindoeste, no Paraná. A colisão frontal ocorreu em um trecho de pistas simples na comunidade de Serro Azul e mobilizou várias equipes de resgate. Segundo informações, o condutor do polo, um homem de 47 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhado ao Hospital de Lindoeste. Já o condutor do palio, um homem de 55 anos e o passageiro, de 62 anos, sofreram ferimentos graves. As vítimas ficaram presas entre as ferragens do veículo. Após o desencarceramento das vítimas, elas foram levadas ao hospital. No palio, também estava uma mulher que, devido à gravidade dos ferimentos, veio a óbito no local do acidente. A vítima fatal foi identificada como Maria Rosin, de 63 anos. O corpo da vítima foi levado ao IML de Cascavel. As causas do acidente serão investigadas pela polícia. O corpo da vítima foi levado ao IML de Cascavel. O corpo da vítima foi levado ao IML de Cascavel. O corpo da vítima foi levado ao IML de Cascavel. O corpo da vítima foi levado ao IML de Cascavel. O bipolar doijo da vítima foi levada ao IML de Cascavel.